Olá, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto desta semana, estou aqui substituindo o Glauber Silveira nesta edição do Direto ao Ponto e hoje a gente vai falar sobre um tema muito atual e importante aqui em Mato Grosso, o estado que é o celeiro do país tem caminhado rumo à agroindustrialização, o número de agroindústrias tem crescido aqui em Mato Grosso e claro que isso gera consequências, como por exemplo a demanda por biomassa sustentável. Sobre esse cenário eu recebo aqui no estúdio o Miquelias Miquetti, que é analista de custos de produção do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Miquelias, primeiramente seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Patrone, olá a todo mundo. Muito obrigado pelo convite, é realmente um prazer e falar desse tema. A gente trabalha há algum tempo no Instituto sob a ótica de observar essas culturas, o crescimento do plantio de culturas florestais no estado e a gente tem enxergado um grande potencial com esse avanço dessas agroindústrias. O eucalipto no Mato Grosso tem uma importância no sentido de que ele foi a matriz energética das agroindústrias pioneiras no estado e também da secagem de grãos, da movimentação dos frigoríficos, que é um importante setor da economia matogrossense, mas ele vem ganhando realmente a importância com essa nova fase de agroindustrialização do estado. No IMEA a gente fez uma estimativa de crescimento da produção e a gente vê que tanto soja quanto milho tem crescido, tem avançado. A gente tem uma perspectiva de que até 2030 a gente cresça a produção de soja em torno de 5% a 6% e de milho em torno de 7%. A gente viu um crescimento da produção de milho nos últimos 10 anos crescer 15% ao ano e isso trouxe, isso alavancou a vinda de agroindústrias, sobretudo de etanol de milho e a gente tem visto que o eucalipto tem crescido a sua importância na seara dessa nova fase de agroindustrialização. E como você disse, é uma projeção de que esse crescimento continue, o crescimento do que sai do campo. Consequentemente, mantém-se essa atratividade para que outras agroindústrias se instalem aqui, aumentando essa necessidade da biomassa. Só para você ter uma ideia, Patrone, a projeção de crescimento de etanol de milho para os próximos 10 anos, ela está na ordem de 141%. Quer dizer que a gente vai mais que dobrar, a gente vai crescer quase uma vez e meia o que a gente produz hoje. E se hoje a gente já tem uma dificuldade, as indústrias já reportam dificuldades de adquirirem biomassa para a movimentação dessas agroindústrias, a gente tem uma diferença, por exemplo, na matriz energética americana que trabalha com essa produção de etanol de milho, lá eles conseguem produzir, gerar energia através de gás natural. Nós não temos essa possibilidade aqui em Mato Grosso, então a gente tem que ter uma matriz energética vinda de biomassa, que tem como principal matriz as florestas plantadas. Hoje a demanda está superaquecida, a gente vem tendo redução dos plantios florestais no estado, a gente tem acompanhado isso desde 2015, dentro de meia, e para você ter uma ideia, a gente chegou a ter 200 mil hectares de eucalipto cultivados no estado. Recentemente a gente fez uma pesquisa com dados do final de 2019, essa área reduziu para 124 mil hectares. No momento em que mais se precisa, a área tem reduzido. Exatamente. Por conta desse incremento, dessa vinda dessas agroindústrias, a gente observou que as áreas têm reduzido o cultivo, a gente tem usado essa biomassa. Por um lado foi bem positivo, porque no passado a gente tinha um estoque de produto que não estava sendo utilizado, principalmente em algumas regiões. Por exemplo, a região sudeste, onde se plantou mais, região centro-sul, onde se plantou mais eucalipto, e não estava tendo vazão. Então a gente viu que por um lado foi bastante positivo, essa agroindustrialização rápida, mas isso carece de planejamento para que esse material não venha a faltar no futuro. Agora, Miquel, eu me recordo algumas vezes de ter reportado sobre isso, falado sobre esse tema e ouvi muito dizer que no passado produtores foram incentivados ou se viram incentivados a investir no plantio de florestas e com essa finalidade, mas seja pela região, seja pela localização, acabaram se frustrando. Eu queria que você falasse um pouquinho do que foi isso. Exatamente. A gente realizou uma pesquisa em 2016, 2017, nessas florestas de eucalipto, a gente está revisitando isso, mas foi um processo de quando vieram as integradoras de alguns frigoríficos de aves e suínos para o estado, que fomentaram o plantio de eucalipto para a biomassa, para a utilização em secadores e em frigoríficos. E essa demanda, ela não veio tão forte quanto a oferta. Os produtores acabaram plantando, não se planejando, não planejando esses plantios. plantios, eles acabaram ficando concentrados em algumas regiões do estado e isso também é um problema na logística do eucalipto. Só para você ter uma ideia, Glauber, desculpa, Patrone, só para você ter uma ideia, o custo de corte e transporte da biomassa de eucalipto, ele é praticamente o mesmo custo de se produzir uma árvore de eucalipto para a biomassa. Ou seja, o raio tem que ser muito limitado ali. Exatamente, você tem que estar localizado estrategicamente em volta dessas indústrias e isso não foi o que aconteceu. Os plantios acabaram indo para regiões mais distantes de onde ia ser consumido o material e isso ficou inviável para os produtores, porque eles ficaram longe, o preço não pagava, por exemplo, o corte e o transporte e essas árvores, esses cultivos ficaram inviáveis economicamente por um bom tempo até a gente vir a essa nova onda de agroindustrialização que tem absorvido essa biomassa. Você falou em planejamento e aí logo no início comentou que vocês estão fazendo um estudo a pedido da área floresta, a Associação dos Reflorestadores aqui em Mato Grosso, em parceria também, o IMEA, em parceria com o SENAR também, Mato Grosso, justamente para diagnosticar e qual o objetivo maior desse estudo, ou seja, apontar caminhos para que de fato a demanda dessas agroindústrias possa ser mensurada e esse planejamento permita que não falte biomassa lá na frente? Exatamente. O que a gente tem percebido é que a falta de planejamento, ela não tem permitido o avanço dos cultivos. A gente não está vendo um avanço tão intenso quanto a necessidade de uso. Então a gente viu essa redução nas áreas plantadas de eucalipto e isso precisa ser revertido. Esse estudo tem como objetivo mapear a situação dos plantios, onde eles estão localizados, como eles são feitos, qual é a tecnologia empregada, quais são as principais dificuldades, isso sob a ótica do produtor. A gente também está mapeando a oferta de mudas, a genética implantada desses materiais no Estado, se eles são adequados, se eles são suficientes para essa expansão. A gente também está monitorando, dando uma olhada pelo lado da demanda, como que está sendo consumida, se existem projetos de plantio próprio pelas agroindústrias, se existe fomento, se existe uma parceria técnico-econômica para essa produção. Então a gente está tentando dar uma olhada no geral nessa cadeia para se organizar, porque no futuro a gente sabe que nós vamos ter que incrementar essas áreas de plantio, entender como que isso vai crescer, em que situação que o produtor vai se interessar em aumentar essas áreas de plantio, porque esse é o caminho. Biomassa de origem certificada, de origem de floresta plantada, ela pode ser certificada e esse vai ser a utilização dessas agroindústrias, sobretudo de etanol, por exemplo, porque eles usam, eles comercializam crédito de carbono, do Cebios, então eles precisam dessa biomassa certificada. Perfeito, Miquel, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco aqui do Direto ao Ponto, para entender um pouco mais desse diagnóstico que o IMEA está fazendo, pedido da Área Floresta, em parceria com o Senar aqui em Mato Grosso, e também falar sobre a importância, por exemplo, dos créditos, ou seja, de incentivo para que de fato esse plantio aconteça na velocidade necessária para atender essa crescente demanda das agroindústrias aqui em Mato Grosso. Sai com a gente, Direto ao Ponto, volta já! Estamos de volta, este é o Direto ao Ponto desta semana, falando sobre florestas plantadas aqui em Mato Grosso, com foco em biomassa para atender a expansão das agroindústrias aqui no estado. Comigo, Miquelas Miquetti, que é analista de custo de produção do Instituto Mato Grosso de Ciência de Economia Agropecuária. Miquelas, você terminou o bloco anterior falando um pouquinho sobre o estudo que vocês têm desenvolvido. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como está sendo realizado esse estudo, quem vocês estão ouvindo, o que é o foco dessa análise? Perfeito. O primeiro objetivo foi, então, mapear as áreas, entender onde elas estão distribuídas. Então, a gente mapeou via satélite para entender onde elas estão e fomos atrás, com imagem de satélite, dos plantios comerciais, as áreas maiores, selecionamos os municípios que têm plantios comerciais. Então, porque a gente sabe que plantio de eucalipto tem distribuído por praticamente todos os municípios de estado, mas plantios comerciais, que são áreas maiores, elas estão concentradas em algumas regiões. Então, a gente mapeou isso e foi atrás para falar com os produtores, com quem realmente está fazendo esse cultivo. E depois a gente mapeou todos os viveiros de produção de mudas no estado, para saber a quantidade de muda que foi produzida, a quantidade que esses viveiros conseguem produzir para atender o crescimento de demanda, as principais espécies, os clones que estão sendo demandados e produzidos dentro do estado. E depois a gente olhou para o lado da agroindústria para ver como elas estão consumindo essa biomassa. Se é de fonte plantada, se tem alguma coisa de nativa, se tem fontes alternativas, do total de floresta plantada, se é plantio próprio, se é terceiro, se já tem contrato. Então, toda essa dinâmica de comercialização e de aquisição por parte das agroindústrias. Por parte do produtor, a gente também mapeou as principais dificuldades, quais são os manejos mais utilizados dentro do estado, quais são os principais materiais genéticos implantados, qual é a idade desses plantios. Então, a gente fez esse mapeamento nesse sentido. O que dá para adiantar dos resultados já? O que a gente percebe é que no eucalipto nós temos uma diversidade de manejo muito grande no estado. Então, nós não temos um manejo consolidado e isso denota uma certa falta de tecnologia. Então, a gente vai ter que avançar nas tecnologias silviculturais para o cultivo do eucalipto. Então, nós vamos ter que ter técnicas adaptadas e desenvolvidas para Mato Grosso, para as nossas condições de clima, de solo, de mão de obra, de maquinário, enfim, de tamanho, de área. Nós vamos ter que adaptar essas técnicas. Nós percebemos que as florestas, elas têm idade adulta maior do que a idade jovem. Então, a gente está vendo essa taxa de crescimento, de decréscimo, ela vai se avançar por um tempo ainda, porque nós encontramos mais árvores adultas do que jovens. A idade adulta seria? Acima de sete anos. Acima de sete anos, já pronta para corte. Já pronta para corte, exatamente. Então, a gente tem um certo estoque, mas nós não vamos ter renovação. Então, a gente vai precisar, nós vamos ter um gap de biomassa de origem de floresta plantada, que vai ter que ser suprido por um tempo aí por fontes alternativas e novos projetos de cultivo. Isso, esse gap vai acontecer rápido? Tem uma projeção aproximada? A gente fez um estudo em 2019 que mostrava que até 2023 a gente tinha essas possibilidades de ofertar essa biomassa de floresta plantada. Então, assim, as indústrias, elas estão se preparando, as indústrias estão se preparando para atender a sua demanda, seja com madeira de origem nativa, controlada ou fontes alternativas. A gente mapeou também essas fontes alternativas. Então, a gente sabe que até 2023 essas que estão implantadas vão ser suficiente, mas que a gente vai ter que aumentar a velocidade desses plantios. 2023 é o ano que vem, né? Ou seja, logo na sequência a gente já vai ter realmente essa necessidade de buscar fontes alternativas, então. Perfeito. Agora, o produtor que está acompanhando aqui, para o produtor, é viável? Você está dizendo que é possível, né? Tem um mercado em expansão, uma demanda aí muito crescente, você citou o exemplo das indústrias de etanol de milho, né? Ou seja, um crescimento aí muito expressivo nos próximos anos, já projetado e, obviamente, essa demanda vai aumentar por biomassa. O produtor que está nos acompanhando, é viável investir em eucalipto aqui em Mato Grosso para atender essa demanda? Em quais circunstâncias isso é viável? Eu acompanho a rentabilidade do eucalipto desde 2015. A gente tem acompanhamento trimestral do custo de produção e da rentabilidade do eucalipto aqui no IMED, faz esse estudo trimestral para acompanhar realmente a evolução dos custos e também da rentabilidade. A gente viu que os custos aumentaram no último ano na ordem de 40%, então aumentou demais o custo de produção, a gente está falando só do custeio, né? Só essa parte de insumos e mão de obra, então ela acompanhou na esteira da agricultura todos os insumos, seja fertilizantes, corretivos e químicos, tiveram um aumento expressivo de preço, mas, por outro lado, a rentabilidade também aumentou. Quando a gente observa a rentabilidade, a gente vê que ela aumentou 50%, 49,8% essa rentabilidade. No passado, essa rentabilidade já foi negativa, então hoje a gente já tem margens lagida, que é o lucro antes do juro imposto do eucalipto, em torno de 6,7 sacas de soja por hectare descontado os insumos e os fatores de produção. Então a gente já tem uma viabilidade econômica e isso vai estimular novos plantios. É lógico que para se plantar precisa de dinheiro, né, Patrônia? A gente tem uma necessidade de crédito que ela é latente no Estado. Até 2019 não houve oferta de crédito oficial para Mato Grosso, para cultivo de eucalipto. Então os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás eram os principais destinos da contratação de crédito e 2020 e 2021 Mato Grosso foi o principal destino desse crédito. Então a gente vê que já veio uma resposta, os produtores já estão respondendo a essa demanda contratando crédito para esse cultivo. Infelizmente o crédito não é suficiente, a gente não tem, quando a gente olha a quantidade de crédito contratado, ela não é suficiente para os incrementos que a gente precisa. A gente tem um crédito que oscila na ordem de mil hectares por ano e a gente precisaria passar de 5 mil, 7 mil hectares de incremento anual para que essa demanda fosse atendida. Então a gente tem uma demanda de crédito latente. Uma equalização de juros, a gente sabe que o investimento com o eucalipto é de longo prazo, então o produtor precisa se planejar muito bem. A gente tem um cultivo mínimo de 6, 7 anos para que você obtenha uma receita desse investimento. Então o planejamento e o crédito tem que estar muito ajustado. A gente não pode ter mudanças estruturais nesse período que isso pode inviabilizar os projetos e quebrar realmente os projetos que venham a se instalar no Estado. Quando você citou aqui a demanda por crédito, você falou em uma área de mil no início, agora em torno de 5 mil hectares ano. Essa é a projeção de crescimento? Você citou um número um pouco maior. Em torno de 7 mil é a nossa necessidade de avanço? A gente teria que incrementar mais de 7 mil hectares por ano para que essa oferta acompanhasse o crescimento da demanda que a gente está estimando. Então a gente tem que ter plantios todo ano para que lá no futuro a gente consiga ir fazendo essa colheita e não reduza a área. A gente vai ter consolidado alguns estudos que a área floresta e alguns técnicos, inclusive da Embrapa, fizeram uma estimativa de em torno de 300 mil hectares que a gente teria que ter de floresta consolidada no Estado. Nós chegamos a 200, estamos aí com 120, 125, estamos numa redução. Então a gente precisa acelerar esse plantio, plantar mais do que consome até a gente atingir esse equilíbrio. Eu queria voltar nesse dado que você disse logo no primeiro bloco e repetiu agora. O tamanho da nossa área, a gente chegou a ter 200, caiu para 124 mil hectares. Ou seja, a demanda acabou ocupando, buscando, pegando um pouco dessa área, só que como reduziu a área, significou que os produtores não replantaram essa área. Exatamente isso. Você consumiu, mas não foi reinvestido. Exatamente. Essa oferta estava localizada não nos polos que hoje a gente está vendo o crescimento, ela estava deslocada, mas como a agroindústria precisava dessa biomassa, ela acabou indo buscar mais longe. O que a gente tem que ter agora, e esse é o objetivo principal do estudo, é mapear onde vai ser mais viável, qual vai ser a melhor estratégia para desenvolver, como vão ser esses plantios, se vão ser plantios em grandes áreas, que é a realidade do estudo que a gente fez agora. A gente tem visto realidades que são grandes áreas de plantio comercial, produtores bastante especializados, e a gente talvez tenha que migrar para um modelo de uso e ocupação do solo mais eficiente, onde a gente tem a formação de paisagem rural, que é o produtor que tem na sua fazenda a produção de soja e milho, mas que também tem áreas marginais que podem ser utilizadas para cultivo de eucalipto. Para a gente encerrar aqui, Miquel, a gente vive um momento também de avanço na integração, inclusive, da ILPF. É uma oportunidade também o eucalipto nessa circunstância? Ele pode ser uma oportunidade, desde que a gente tenha as tecnologias bem definidas, espaçamento de plantio, espécies adaptadas para essa situação, construção, esteja dentro de um raio de atuação das agroindústrias, que seja possível colher esse material, como eu disse no início, a colheita e o transporte podem viabilizar um projeto, então tem que ser muito bem estudado e estruturado. Existem grandes oportunidades, tanto para sistemas integrados, quanto para sistemas solteiros, para aproveitamento diário. O produtor vai poder contar com uma nova oportunidade de negócio, que é o plantio florestal, o plantio de eucalipto para biomassa. Mas para isso a gente precisa avançar em outros temas, por exemplo, colheita mecanizada, prestação de serviço, mão de obra, que foi também um gargalo apontado nessa pesquisa, a gente vai ter que debater bastante isso, a qualificação dessa mão de obra, prestação de serviço. Perfeito, Miquel, te agradeço pela participação aqui, por antecipar alguns dos resultados desse estudo, que vocês estão aí em ritmo final, estão concluindo esse trabalho. Parabéns para você e toda a equipe do IMEA e também da área floresta do Senar, que participaram dessa frente, para de fato diagnosticar e mostrar para o produtor um direcionamento com planejamento do que é preciso para atender essa demanda crescente. Obrigado pela participação aqui. Muito obrigado, obrigado a todos. É isso, encerramos aqui o Direto ao Ponto desta semana. Fiquem bem, obrigado pela companhia, até o próximo encontro.